O vídeo que você vai ver a seguir foi gravado por mim e alguns dos meus alunos de um dos meus cursos online chamado Rudimento 1.0. Ele é um curso com foco em aplicar os rudimentos na bateria, sendo grooves ou viradas. Ou seja, a ideia é que você finalmente entenda para que raio serve aquele rudimento que você treinou a vida inteira só na borracha e conseguir entender como aplicar na bateria. Beleza? Isso é uma revolta que eu tive ao longo dos anos porque eu também não sabia o que fazer, por isso depois de aprender eu criei esse curso que fala especificamente disso. Então ao longo do Drunk Over você vai ver os meus alunos tocando e vai aparecer uma faixinha vermelha aqui embaixo com os rudimentos usados em determinados momentos quando forem aplicados. Então fica ligado caso você queira saber o que cada um está tocando em algum momento, vai aparecer aqui o nome do rudimento usado. Beleza? Não esquece o seu like, deixa o seu comentário aí embaixo para dizer o que você achou desse vídeo. Compartilha com quem gosta de batera, mostra para essas máquinas do YouTube que esse conteúdo é legal para outras pessoas também assistirem. Beleza? Bom Drunk Over! Valeu! Boa noite! Música 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 Música